Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nino Kune 2 Revenant Kingdom e... Bom, o Batuu já está apontando, parece que alguém aqui está endividado, não é meu chapa? Por que você saiu de Gold Paul com essa dívida? Venha jogar conosco, eles disseram. Você pode recuperar a floresta, eles disseram. Eles só não me contaram que eu teria grande chance de ficar devendo mil para eles. Eu sinto muito, meu chapa. Todos passamos por isso, eu já passei, eu sei como é ruim. Bom, faz um tempo que não temos Nino Kune no canal, eu sei, mas isso vai mudar, porque agora estamos com foco total aqui. Vocês já voltaram? Como foi lá com o velho Pug? Bem, nós ainda não conseguimos recuperar a floresta para você. Mas nós descobrimos que todos os jogos lá são cheios de trapaça. Gente, eu sabia! Aqueles trapaceiros pilantras! Agora nós precisamos de provas para mostrar que tem coisa assim acontecendo lá, principalmente com a Dama da Sorte. Você não percebeu que as pessoas de Gold Paul estão em estresse ultimamente? Bem, com certeza eles estavam fazendo alguma coisa lá em Outwoods, mas para ser honesto, haviam tantos deles entrando e saindo que eu não consegui ficar de olho. Talvez seja lá que eles estejam fazendo os dados. Então, vamos dar uma olhada, que tal? Ah, calma-se aí, rapazinho. Vocês não vão conseguir chegar em Outwoods sem a Quicken Growth. Ah, o que é isso? É um feitiço! Você nunca ouviu falar dele? Ah, as crianças dos dias de hoje... Eu vou te dizer, na minha época... Aqui, eu irei lhe ensinar. E aprendemos o Quicken Growth Spell. Legal, eu não precisava ter falado do Spell, mas enfim. E que tipo de feitiço é esse? Você pode descobrir pelo nome, não é? Ele faz as plantas crescerem mais rápido. Use isso em qualquer sementezinha e árvores altas e enormes irão aparecer bem em frente aos seus olhos num piscar deles. O caminho até lá pode ser um pouco traiçoeiro. Então, se você usar esse feitiço em alguns cogumelos... Talvez você consiga chegar lá com um pouco mais de facilidade. Valeu pela dica, Twigui! Ah, eu não sei o que aquilo significa. Muito obrigado, Nial! Ok! Então, vamos para Outwoods! Eu não ficaria tão agradecido se eu fosse vocês. Os monstros lá são... Uma... Boa confusão. Eu não me lembro da voz desse cara. Eu sinto muito se... A voz era diferente. Antes faz muito tempo que eu não dublo ele. É... Digamos que os dubladores tenham... Tenham mudado. Foi um corte no... Nos custos da empresa. Tá legal? Bom, temos agora uma nova magia, um novo feitiço que nos permite fazer as coisas crescerem. Então, aparentemente eu tenho que procurar por cogumelos para poder usar esse feitiço. Wait, what? Não! Ah, droga, tá legal. Parece que vamos ter que lutar. Primeira batalha depois de muito tempo e... Oh, meu Deus, esqueci. Eu tô no hard. Será que vai... Eu vou tomar muito dano? Ai, paciência comigo se eu jogar muito mal. Faz um tempão que eu não jogo isso. Mas, de novo, como eu ia dizendo... Isso vai mudar. Porque agora eu estou no rush total. Ai, meu Deus, Eva! Estou no rush total pra essa série. E vocês não vão se arrepender. Por favor, fiquem comigo até o fim. Porque esse jogo é sensacional. Ele merece a sua atenção. Merece muito mais atenção do que ele realmente recebe. E, enquanto isso, o Roland tá fazendo o melhor que ele sabe. Eu consegui uma espada nova pra ele. E, cara, ela dá muito, muito mais dano. Eu não sei como que eu consegui ela, porque... Aparentemente eu já tinha no meu inventário, mas quando eu fui ver... Eu não tava equipando ela. Isso é estranho. Então eu equipei logo três. Só porque eu podia... Eu queria ver como é que era equipar três espadas. Enfim, essa daqui é a espada boladona. Eu estava indo pro caminho errado, aparentemente. Calma lá. Ah, pera. Eu tenho que vir pra cá. Ah, é nessa água aqui. Ah, eu não imaginava que eu tinha que atravessar a água. Legal. Eu não posso matar você. Não. Por algum motivo, tudo que eu vejo se mexendo nesse jogo, eu quero atacar. Mas vocês eu não quero atacar, não. Ah, shit. Sério. Eu posso fugir do combate. Eu não posso. Sério. Tudo bem. Vamos lá. Pelo menos eu vou ganhar um pouco mais de experiência. Porque aparentemente está faltando isso no meu arsenal de... Por que eu disse arsenal? Enfim, está faltando muita experiência pra mim porque eu estou tomando muito dano aqui no modo hard. Então está na hora de eu focar um pouquinho mais em grindar. Porque esse jogo, de novo, eu sempre... Eu sempre aperto a mesma tecla. Mas é super divertido grindar em Ni no Kune 2 e... Eu apenas desejava poder fazer essa série em live stream. Uh, tem um baú aqui. Eu desejava fazer essa série em live stream. Seria muito mais legal. Porque eu não precisaria ter que me preocuparem. Fazer os episódios com tal duração. Contar a história com tal duração. Poderia simplesmente abrir o jogo e decidir se eu queria grindar. Ou contar a história pra vocês durante a stream. Seria muito mais legal, mas... É, bom. Uh! O que que... Uou! Que legal, cara! Que legal, eu não... Ah, ok. Eu tenho que fazer isso... Eu posso fazer isso, na verdade, com qualquer planta? Ah, tem essa... Voltar na minha linha de raciocínio. Eu me comprometi a fazer esse jogo em... Em vídeos e... E eu estou realmente feliz. Porque eu gosto muito mais desse formato do que live streams. Pra contar uma história. Eu gosto muito da ideia de... Eu não consigo pular pra lá. O que que eu tenho que fazer, gente? Eu gosto muito mais da ideia de poder contar... Contar a história e manter ela lá. Pra você assistir a qualquer momento. Com o máximo de qualidade de edição e tudo possível. Live streams que eu faço são bem... Também... Digamos... Descontra... What the fuck? Não era pra eu vir pra cá? Qual o meu problema? Nossa, calma. É pra cá. Ainda bem que eu tenho fast travel. Eu vou... Sunny patch? Talvez? Acho que eu deveria ter ido logo pra estrela, né? Nossa. My bad. Eu estou realmente preocupado pra onde eu estou teleportando. Ah, ok. Calma. É... Vamos... Vamos dar TP pra estrelinha. É mais rápido. E como eu ia dizendo... A ideia do YouTube, cara. De poder ter o seu vídeo ali. Na melhor qualidade possível. Com a melhor pós-produção que você é capaz de fazer. Pelo menos eu dou o meu máximo pra fazer uma... Bela pós-produção. É... É genial. Eu adoro essa ideia. E poder deixar o vídeo lá pra sempre. Pra você... Receber pessoas novas. O tempo inteiro. Pra elas experimentarem algo... Antigo. Que você deu... Muito do seu sangue pra fazer. Mas que... Pra elas... Elas estão... Presenciando. Elas estão vivendo isso agora. Ai, não posso fugir de combate, droga. Enfim. É muito... É um pensamento de... É um tough shower. Eu acho que é esse o termo que se usa em inglês. Eu não sei. É um pensamento que você tem quando você está tomando banho. Enfim. Ou fazendo outras coisas no banheiro. Como... Eu não gosto de falar essa palavra no canal, mas... Fazendo o número 2. Vocês pensaram em outra coisa? Não. Não foi isso que eu quis dizer. Foi... Fazendo o número 2. Pelo amor de Deus. Bom. É sério. Eu me pergunto. O qual o Family Friendly tem que ser ao ponto de... Estar falando... Fazer o número 2. Soltar um barrão. Quando... Sério. Eu... Uh, pera. Holy shit. Eu não precisava disso. A batalha não é tão difícil assim, mas eu agradeço o poder que você me deu, jogo. Mas... Como eu ia dizer... Eu não sei até o quão... O quão Family Friendly eu tenho que ser nesse canal... Uh... Para respeitar todos vocês. Eu tento ao máximo. Às vezes escapa alguma coisa, mas... É... No fim das contas, eu sei que tem muita criança que me assiste... Que... Não... Talvez não seja uma boa influência para elas. Não que eu foque o meu conteúdo para o público infantil de jeito nenhum. Eu quero trazer o jogo que você mata demônios. Literalmente. Então... Eu acho que a última coisa que eu quero focar é isso numa galera infantil. Então... Eu acho que esse é o bom do meu canal, que eu tenho... Uma faixa etária bem diversa. Por um lado, isso me afeta, porque vão ter séries que não vão receber o mesmo número de views, a.k.a. YokaWatt, mas... Enfim! É... Eu acho que é legal poder agradar o máximo de pessoas possíveis. E, eventualmente, querendo ou não, essas pessoas vão crescer. E... Eu tenho notado isso muito no grupo do Discord com vocês. É... Muita gente que... Entrou no grupo do Discord... Era muito infantil. Era... Incrivelmente infantil. Eu não vou citar nomes, mas... Eu converso com vocês diariamente por lá e eu tenho percebido que vocês têm se... Ah... Têm crescido mais, têm ficado mais maduros e... Isso me deixa muito feliz. Por um lado, não muito, porque... Eu sei que é influência minha e de todos que me assistem também, que estão lá naquele grupo. E... Acredito eu não, aquele não é o melhor grupo pra influenciar as pessoas, mas... Vocês, pelo menos, estão crescendo de um jeito ou de outro. E eu não estou... Colocando nada de ruim na cabeça de vocês. Isso... Isso eu posso ter certeza e ficar aliviado. Pra colocar minha cabeça na hora de dormir no... Travesseiro. Eu acho que é a única coisa que eu posso me enrular de que eu não estou passando mal exemplo pra ninguém. Mas enfim, por que eu estou falando isso enquanto eu literalmente estou matando um ser vivo? Eu não sei, mas... É... É... É só um pensamento que eu tenho, que às vezes eu gosto de compartilhar com vocês. Eu percebi que eu poderia me abrir um pouco mais nessas séries que recebem menos visualizações, porque... Aparentemente, assim, eu posso tentar talvez atrair mais gente. Eu espero que vocês... Que estão dando uma chance pela primeira vez pra ir no Kune, como... Eu... Oh, tem mais cogumelos aqui. Eu imagino que vocês estejam dando uma primeira vez... Uma chance pra ir no Kune agora, porque faz muito tempo que eu não posto, então vocês nem devem lembrar. Ou nem devem saber que tem um episódio anterior a esse. Mas é... Tem 10 outros episódios... Pra você explorar desse incrível jogo que... Querendo ou não, essa é a primeira vez que eu não estou focando nem um pouco em comentar sobre ele, mas... Comentar sobre mim e... A minha visão do canal. Eu não sei se vocês gostam disso. Por favor, se você está assistindo até aqui... Me digam nos comentários se vocês gostam desse tipo de comentário. Em umas séries que não são muito guiadas pela história. Ou pelo menos nesses momentos que a história não é tão importante. Onde eu só estou matando bicho e tentando chegar a algum lugar. Eu não sei. Eu tenho muita história pra contar. Eu tenho muita coisa pra dizer. Eu estou perdido. Mas... É, eu apenas dependo do feedback de vocês, pessoal. É sempre assim. Eu espero que vocês... Me entendam e apreciem o jeito que eu sou. Eu vejo vocês... Por que eu estou encerrando esse vídeo? Isso pareceu muito um final de vídeo. Me desculpa. Eu quase falei que eu vejo vocês no próximo episódio. Mas não. Ainda temos que descobrir... Esse tal lugar que eles provavelmente estão fazendo o dado. Que está cheatado lá em Gold Paul. E eu acho que é pra cá o caminho. Eu estava realmente perdido até agora. Mas... Nossa, cara. Eu amo muito usar essa skill. É, tipo... Tão satisfatório quando o controle vibra. E câmera lenta quando essa skill é solta. Que... Ah! Isso é muito legal, cara. Pera que ela gasta muita mana. Então eu não posso ficar espalmando ela o tempo inteiro. Minha nossa. Roland, cuidado! Eu não estou usando a melhor das espadas. Eu tenho que trocar eventualmente pro meu... A minha espada. Aliás, meu... Meu sistema pra não trocar automaticamente as espadas. Eu realmente quero montar a espada que dá mais dano no início. Eu não sei como eu vou me acostumar com esse sistema automático. Então... É. Enfim. O que que tem aí? Ok. Nada de mais. Eu vou registrar aqui um path. Só por precaução. Porque... Nunca se sabe quando você vai usar o mapa. E... Literalmente você... É. Dá... Tempo ir pra um lugar completamente distante de novo. Se precisava ir. Precisava ir. Mas... Ok. Agora que nós nos curamos... Parece que temos... Uma casa aqui. Acho que esse é o nosso objetivo, galera. Ah... Ok. Cadê? Canteci. Wow. Eles têm estado bem ocupados mesmo. Então é aqui que eles têm feito aquele dado. Como é que vai ser? Nós vamos simplesmente entrar com tudo? Ah... Eu não acho que esse seja um bom plano. Não. Nós não podemos chamar tanta atenção assim. Precisamos entrar sem sermos detectados. Ou saber do que estamos fazendo. Então eles não podem saber. A gente tem que entrar numa missão stealth. Se escondam. Tem alguns fedelhos vindo aí. Fedelhos? Esse não era o adjetivo que eu queria, mas... Cala a boca. Eu tô tentando, mas... Cala a boca. Por que eles tinham que construir isso tão longe? Seu tolo. Se eles construíssem mais peças, pessoas da cidade com certeza perceberiam. Eles devem ser de Gol do Pau. Eu tenho certeza, porque eles são cachorros. Ah... Eu tive uma ideia bem repentina, na verdade. Ah, eu já sei. Eu acho que estamos pensando a mesma coisa. Ai, não. Não é... Eu não... Não me diz que... Ai, meu Deus! Eu sabia! Meu Deus, coitados. Isso daria prisão em alguns países, mas... Olha só pra gente. A gente tá super estiloso. Acho que eu deveria ter esperado isso de um pirata dos céus. Ah... Tem certeza que vai funcionar? Só um jeito de descobrir, rapaz. Nós vamos ficar de olho aqui fora. Entra lá naquela fábrica e descubra todos os segredos daquele dado. Apenas... Não demore muito, tá legal? Eu acho que não temos muita escolha. Vamos. Ah, eles ficaram pra trás. Que legal, cara. Quer dizer, não que legal que eles ficaram pra trás, mas... O jogo ter dado atenção a esse detalhe. E eles ficaram realmente lá do lado de fora. Foi legal. Enfim, o que eu tô falando? É só um jogo. Isso não é difícil de fazer, eu acho. Qual o meu problema, cara? Eu por um seguro achei que ele tava usando uma fenda e tinha, sei lá... Acabaram de assistir Bird Box, eu não sei. Fuh. Eu tinha certeza que ele iria perceber o nosso disfarce. Bem, ele não percebeu. Parece que está funcionando. Tá legal. Tá legal. Precisamos de pelo menos duas provas. A primeira é alguma coisa que esteja ligando pro Ignacius diretamente a sua fraude. Algum tipo de documento ou evidência. A próxima é alguma prova de que eles estejam manipulando os dados. Eu acho que eles não estão usando mágica. É sério? Mas... O que mais eles poderiam estar fazendo? Ah, há várias maneiras. Há várias técnicas diferentes para manipular as coisas à distância de onde eu venho. Eu não ficaria surpreso se eles estivessem fazendo alguma coisa parecida. Ah, Roland, do que você tá falando? Isso parece coisa errada prestada. Tá legal. Então vamos encontrar essas provas. Vamos lá. Esses disfarces devem nos ajudar a chegar perto das pessoas que trabalham aqui. Então podemos conseguir algumas pistas. É. Eu não quero ter que ficar falando com todo mundo aqui, mas... Cara, olha só pro... Pro Evan. Ele tá tão fofo com essa roupa. Que bonitinho, cara. Espero poder... Seria tão legal se eu pudesse ficar vestindo as roupas que eu quero. Tipo, trocar de roupa aqui nesse jogo. Ia ser muito maneiro, mas... Eu acho que não é assim que funciona. Enfim. Cara, qual é o problema com os seus olhos? Olha só pra isso, cara. Que horror. Ele tá na sombra, mas os olhos são completamente iluminados. Isso é assustador. Isso é assustador. Os olhos dele são brilhantes e é por isso que me assusta. Eu quero ficar mais longe por cima dele. Bom. Talvez... Aqui tem alguma coisa. Ele disse duas pistas, né? Então talvez... Ah. Eu tenho que falar com as pessoas daqui, provavelmente. Ah... E aí, tio? Ah... São anotações, materiais... Não, pera. Esse daqui não é... Esse daqui não tem nada a ver com o que o carinha tava falando, né? Eu acho que não. Eu acho que eu nem falei com esse cara. Ah, é. Eu tava olhando pra parada e não pra ele. Ah... Alguns movimentos básicos do dado. Não podemos fazer as mesmas coisas de sempre. Afinal, eles vão ter novas ideias o tempo inteiro. Blá, 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 blá. Eu realmente não quero ter que traduzir o que todo mundo aqui vai falar. Eu sinto muito. Se eu tiver que ficar passando de pessoa pra pessoa, cachorro por cachorro... Ah... Sinto muito, galera. Eu não vou fazer isso. Embora... Embora eu com certeza faria isso se... Eu não vou falar. Enfim. Tem uma pilha de dados aqui que são usados no cassino. Parece que eles não tem nada a ver com o dado da Lady Luck. Da dama da sorte. Então... Talvez aqui... Não... Uh! Ah! Um documento assinado! Era isso! Olha só! Olha o que eu encontrei nessa escrivaninha! É um... É uma assinatura do Pagnacios! Parece que são as instruções de como ele é feito. Acho que isso era suposto de ser destruído. Para nossa sorte, ninguém fez esse trabalho. Bem, nós certamente temos uma prova agora. Incrível! Ok, mas não se anima. Ainda precisamos de mais uma prova. Precisamos de algo que prove que o dado está sendo manipulado. É, com certeza. Vai, procura por aí. Provavelmente deve estar lá do outro lado, mas de qualquer maneira eu vou interagir com todo mundo aqui. Só por precaução. Nunca se sabe. Não, você não vai me dar nada. Você! Nossa, cara, você... Acho que você fosse... Você é um cachorro mulher, né? É esquisito. Ele tem rosto de homem, mas... Enfim, de cachorro macho. É esquisito eu ficar falando homem e mulher para animais. Eu não estou acostumado. Eu deveria usar macho e fêmea. Mas também não estou acostumado a falar macho e fêmea. Enfim. Vocês não vão me dar nada, né? Nenhuma pista. Ah lá, você parece muito da raça macho de cachorro. Eu não sei. Enfim. Eu provavelmente não vou conseguir nada falando com essas pessoas. Eu vou só apertar todos os lugares aqui. E eu achei. Um controle remoto. Parece que essa era a pista que precisávamos. Deve ser isso. É a base de todo esse tipo de coisa. Parece que é um controle remoto para controlar o dado da dama da sorte. Foi como você disse. Tivemos sorte, eu acho. De qualquer maneira, o Pugnassus deve ter um desses. Então é assim que ele faz as taxas ficarem tão altas. E foi assim também que ele conseguiu roubar a floresta do Nial para ele. Eu tenho certeza que foi isso. E também é assim que vamos fazer ele pagar. Oh, eu gostei da ideia, eu acho. Eu não sei qual ela é de verdade, mas... Isso é tudo que precisamos. Vamos dar fora daqui. Ok, Roland. O que você quiser. Eu farei tudo o que você pedir. Mó! Parece que não tivemos problema algum. Entruses não autorizadas detectadas. Iniciando sequência de ataque. Eu e a minha boca grande. Tony! Batu! Foi mal. Nós meio que nos enrolamos aqui, mas... Que coisa horrível é essa? Eu não gosto muito das nossas chances, garota. Eles estão em apuros. Então nós temos que ajudá-los. Falou e disse, Evan. Vamos nessa! Olha só para o tamanho desse cara. Ok, não. Boss. Eu não esperava isso. Eu achei que ele fosse ser um mini-boss ou coisa do tipo, mas... Parece que... Meu Deus. A apresentação dele foi de um boss. Então, isso não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Vamos tentar não arriscar muitas coisas aqui. Demos uma boa quantidade de dano nele agora já. Mas eu não quero arriscar muito. Eu não sei quais golpes ele faz. Meu Deus. Ele é rápido. Ele tem um golpe parecido com o do Batu também. Essa não. O que ele está fazendo? É melhor eu tomar distância para eu ter certeza do que ele está fazendo antes de tentar qualquer coisa. Ele está atirando coisas? Calma lá. O que ele está fazendo? Ele deu um soco no ar. Ok. Eu sei que pode não ser coisa mais emocionante do mundo. Ficar ouvindo... Ele tem um cristal ali no meio. Eu imagino que aquilo tome mais dano se eu acertar bem no cristal. Ah, mas isso é perigoso também. É, mas cuidado. Ok, calma. Ok, eu já vi que ele tem golpes bem rápidos. E ele também parece que atira coisas. Então, eu acho que eu posso manter a minha distância. Oh, shit. Não. O Roland tocou o tiro. Ah, calma. Eu não quero ficar muito perto dele porque eu ainda tenho medo dele dar aquele giro. Ah, esse giro mesmo. Droga. Ok. Estamos em uma boa situação ainda de vida. Ele está quase na metade. Esses Wigglers aqui vão dar um dano absurdo como sempre. Não. Não. Nossa, não deu dano absurdo que eu esperava. Eu também não deu dano absurdo agora, mas... É hora do Batsuo fazer alguma coisa. Eu acho que ele consegue. Eu acho que eu posso girar igual a ele também aqui. Vamos lá, Batsuo. Mostra pra ele quem tem o melhor giro. Nossa Senhora. Bom trabalho, Batsuo. Caraca. Ele foi o menor do que eu esperava, pra falar a verdade. Oh, shit. Não. Ah. Ainda bem que você aguentou bem, cara. É hora do Roland entrar em ação com a espada mais forte. Clash é melhor assim. Uh, tem um baú ali. Eu não consigo pegar. Aqui. Como quebraram o clima totalmente de uma batalha com o Zeus? Tá legal. Cuidado. Oh, shit. Não. Eu corri em direção a um tiro. Esse cara, ele é bem forte. Ele não vai parar de atirar em nenhum momento. What the fuck? Ele estava dando um tiro apenas e depois parava. Por que que ele está continuando com isso? Ok. É hora de eu usar toda a minha força. Toda a minha mana. Que eu estou sem nenhuma agora. Droga. Wigglies. Não. Ah, eu precisava daqueles Wigglies. Aquilo daria bastante dano. Ok. Calma. Calma, calma, calma. Ele vai dar uma investida. Ele acertou o Evan. Isso é mal. Essa não. O que que ele está fazendo? Corre o Roland. Fica longe dele. O que que ele está fazendo? O que que é isso? Wow. What the fuck? Não. Roland. Evan. O que que está acontecendo? Por que que... É melhor eu... Eu vou curar o Evan. O Roland eu não consigo ressuscitar agora. Eu vou ter que curar o Evan de um jeito ou de outro. E o Batsu. Ai. Eu acho que eu consigo aguentar só com o Evan. O Batsu também vai. Pronto. Eu tenho que ter o Batsu e o Evan. Pelo menos com uma boa saúde. Oh. Ele congelou. Nossa. Bom trabalho, Batsu. Você fez... Oh shit. Não. Ok. Calma. Esse daqui. Aquele ali é o poder que eu preciso. Com esse poder eu vou conseguir dar uma surra nesse bicho. Era exatamente o que eu estava precisando. Embora ele esteja com pouca vida. Eu ainda acho que isso seja essencial para poder derrotar ele. Oh shit. Não. Não me diz que eu vou... Não. Evan. What the fuck. É só... Não. Só sobrou o Batsu. É sério que o Evan morreu com aquele poder. Eu não fiz nada. Eu fui completamente inútil. Ok. Agora é só o Batsu. Eu não vou ressuscitar ninguém. Eu tenho que depender totalmente do kit do Batsu. Tenta desviar desse tiro. Oh shit. Ah. Tá legal. Calma. Wigglers. Curi o Batsu agora. Tenta desviar do próximo tiro. Bom trabalho. Eu só preciso tentar desviar dos tiros e entrar naquela área. Ah. Ok. Tá tudo bem por enquanto, Batsu. Ele ficou cansado. Essa é a hora. Use o seu giro, Batsu. E mostra pra ele quem é o melhor aqui. Ok. Calma. Não. Ele não morreu. Ok. Agora ele vai cair. Holy shit. A minha voz. Acabei de dar tudo na minha voz nisso. Eu achei que eu estaria frito por um segundo. Você foi o nosso herói, Batsu. Parece que as pessoas da fábrica nem perceberam todo o alvoroço que teve aqui fora. Tivemos sorte nisso. Bem. Você conseguiu a prova que precisávamos? Sim. Nós encontramos o mecanismo que o Pugnasius usa pra controlar o movimento do dado. É assim que se fala, rapaz. Agora nós podemos conseguir acabar com aquele cachorro vira lata. É, nós com certeza podemos. Com isso, para nos ajudar, podemos expor todas as fraudes que ele é. Heaven, eu preciso ter certeza de que você está ok com tudo isso. Estaremos interferindo diretamente nos assuntos de outro país. Se as coisas não forem muito boas para nós, as coisas vão ficar feias. E se as coisas realmente ficarem feias, então poderemos fazer uma nação inteira nossa inimiga. Você quer correr esse risco? Roubar de outra pessoa é inaceitável. Não podemos deixar isso acontecendo. Nós temos que dar aos cidadores de gol do pau o país deles de volta. Esse é um espírito, amor? É. Eu sabia que você não ia deixar ele fazer essas coisas. Você cresceu bastante de um dia pra cá, sua majestade. Você está começando a se parecer com um rei, sabia? Muito bem. Nosso líder já decidiu a sua política. E agora é hora de implementá-la. Ok, pessoal. Digo. Ok, pessoal. A minha voz já era. Eu realmente estou morto de ter gritado tanto nessa batalha e ter feito a voz do Batsu. É sério, minha garganta já era. Eu não tenho mais por um bom tempo, mas... É, eu preciso pegar. Bom, eu acho que eu termino esse vídeo por aqui. Ah, não, espera. Tem uma pedra aqui de Wigglery. Eu realmente quero tentar pegar isso. Ele quer... Eu nem sei o que é que ele quer. É uma substância para cozinhar. Ah, tá legal. Ah, um cogumelo-se para... Até rimei, viu? Será que ele vai gostar? Eu tentei dar uma oferenda e... Não. Ok, calma. Eu não tinha lido da primeira vez. Ah, eu quero muito tentar fazer isso. Eu ia terminar o episódio, mas não. Eu quero terminar o episódio depois de conseguir essa pedra. Esse Wigglery. Vamos lá. Ele quer... Ah... Cogumelos. Um stick slime. Bem grudentos e tudo mais. Eu não sei o que pode ser. Esse daqui talvez... Vai, me diz aí. Se é esse que você quer. Ah... Não. What the fuck? Calma lá. Será que... Esse... Ah, pera. Esse daqui. É. Esse daqui é coisado. Ele é... Gosmento. Eu acho. Parece pela imagem. Enfim. Ah... Yes! Ok, eu consegui. Legal. E aí? Quem você... Que fofinho! Ok, conseguimos o Wigglery. Murombane. De Mushi. Bom, agora sim eu posso encerrar esse daqui. Muito obrigado por assistirem. Eu espero ver vocês no próximo episódio de Nino Kino 2. Onde iremos desmascarar todas as fraudes do Pugnacius. Eu vejo vocês lá.